Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, quer dizer que você, você que tá aí vendo esse vídeo, tá naquele site ali ó Tá no AliExpress aproveitando a Black Friday, olhando os preços e pensando Poxa, vou comprar umas coisinhas aqui nessa Black Friday, aproveitar que o preço tá baixo pra poder comprar mais barato E fugir daquela taxação pesada da receita É amigo, cuidado, cuidado porque pode ser que não seja bem assim E eu vou explicar isso pra você nesse vídeo, vem comigo que hoje o assunto é pesado, vamos lá Então galera, antes de partir pra explicação, eu quero só trocar uma ideia com você Você que tá aí vendo esse vídeo, que caiu de paraquedas aqui no canal Ou que tá assistindo ele, viu os recomendados e chegou até aqui Se possível, se você curte esse tipo de assunto, hoje eu vou falar sobre taxação especificamente Mas eu tô falando muito sobre hardware, falo sobre importação de celulares, muito assunto legal Então dá essa moral, dá essa ajuda, aperta nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo e se inscreve aí no canal Que você dá uma força enorme pra eu continuar produzindo conteúdo Então, eu comprei recentemente esse headset aqui, esse aqui é o Revit H2002D Tá lacrado ainda, vou fazer um unboxing dele daqui a pouco pra postar pra vocês, inclusive E o vídeo, se eu já tiver postado, vai estar nesse card aqui, tá? Então, fica de olho aí que eu vou postar um e logo na sequência eu vou postar o outro Na compra desse headset aqui, eu vou deixar o printzinho aí na tela pra vocês verem Ele custou cerca de R$230,00 ali, dá algo em torno de R$30 e poucos dólares, tá? E eu esperava que fosse mais uma compra normal que chega sem taxas aqui no Brasil Afinal de contas, o valor é muito baixo, a caixa é grandinha, mas não é pesada, né? E também tem caixas maiores, convenhamos, que passam sem taxa tranquilamente Pois bem, o headset foi encaminhado pra fiscalização aduaneira E pra minha surpresa, eu vou deixar o DIT aí na tela Tomei R$122,00 de taxa, amigo Isso aí, comprei um produto de R$230,00 e tomei R$122,00 de taxa Era mais fácil ter comprado aqui no Brasil, né? Já que em promoção ele ficou por R$230,00 e fora de promoção ele custa mais ou menos R$300,00 Paciência Eu vou pegar a caixa dele aqui pra vocês terem uma noção Cadê? Deixa eu tampar tudo aqui, focar só na parte da declaração Vê se tá focando Se não estiver focando, eu vou tirar uma foto e coloco depois O vendedor declarou R$35,93, que foi o valor real, tá? Foi o valor que eu realmente paguei no headset E tudo bem, tudo ótimo Nada contra declarar R$35,00, né? O que aconteceu aqui foi o seguinte Eu percebi, né? Algo estranho já no envio do AliExpress Porque não foi gerado o código, né? O código brasileiro, né? Foi aquele com 4 letras e 9 dígitos Não foi gerado Foi gerado aquele código chinês E eu achei estranho Porque isso realmente acontece quando você compra via AliExpress Direct E alguns outros meios aí Mas esse aqui foi uma compra feita no AliExpress Standard Shipping, né? Então, foi uma compra super normal Deveria ter sido gerado, né? Aquele código SG, SE Ou até o código HK Que é aquele que a gente gosta Que chega bem rápido aqui Pois bem, não foi gerado o código E quando ele chegou aqui no Brasil Eu percebi que foi gerado um código NX Esse código geralmente é um código Que se trata quando você traz Coisa de transportadora privada Inclusive me assustou, né? A velocidade com a qual esse aqui chegou no Brasil Coisa de 3, 4 dias depois de comprar Ele já tinha sido recebido no Brasil E aí, eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp, né? Que de uma transportadora chamada Anju Que ele tinha sido enviado para a transportadora Mesmo eu tendo comprado no frete standard Então, presta atenção nisso, né? Por isso, muito provavelmente, ele foi taxado, tá? Não é normal esse tipo de procedimento Eu poderia ter devolvido, mas eu evito ao máximo fazer isso Quando eu tomo taxa, eu só pago e segue a vida Afinal, tem muita coisa que eu compro aqui que faça sem taxa Mas, infelizmente, é isso Tomem cuidado Olhem bem o rastreio, tá? Que vocês recebem ao comprar no AliExpress Porque se gerar um código LP chinês Pode ser que você seja taxado Fica de olho Eu fiz uma compra também, inclusive Que está com esse código E eu estou com bastante medo Porque é algo muito barato Que não deveria ser taxado Eu vou olhar e trago novidades aqui para vocês Se você tem algum envio desse tipo Deixa aqui na descrição do vídeo Vamos conversar, vamos debater sobre E é isso, galera Esse vídeo foi mais um alerta mesmo Eu vou fazer um unboxing desse aqui daqui a pouco Ele vai estar em outro vídeo E eu vou ficando por aqui nesse vídeo Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal Para dar essa força E até a próxima E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma